Olá meninas e meninos, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a babosa, essa planta que é muito usada tanto para fins medicinais quanto estéticos. O objetivo do vídeo é te mostrar como colher o gel da babosa e armazenar para que você possa usar em diversas ocasiões. Para colher a babosa escolha um pé que já esteja bem crescido com as folhas bem grossinhas como essa que eu estou te mostrando e vá nessas folhas de baixo, essas folhas mais velhas, mais compridas e corte bem rente ao caule, bem próximo ao caule mesmo. Depois disso, deixe ela repousar por 15 minutos mais ou menos que ela vai soltar a aloína. A aloína é essa babinha marrosada que é muito margosa, fedorenta e sinceramente não vai servir para o que vamos usar. Depois de 15 minutos você vai ter a babosa desse jeito. Olha quanta aloína saiu, aqui tem um pouco de sujeira também. Essa sujeirinha é devido ao chão, que ela fica muito próxima ao chão e quando você molha tudo vai agarrando essas sujeiras. Então antes de você tirar o gel, é necessário que você lave. Perceba que já parou de cair a aloína, ela já saiu. Agora você tem que lavar com uma buchinha, limpa. Depois de lavada ela vai ficar dessa forma. Aqui continua uma ferrujinha, mas ela é por conta de ter ficado muito tempo na terra. E agora vamos para a remoção do gel da babosa. Você vai pegar uma faquinha e arrancar as laterais dela, para tirar esses espinhos, que podem ferir a mão. Depois de tirada, você vem aqui na frente e continue de cascando. É literalmente de cascar a babosa. A babosa é rica em propriedades anti-inflamatórias, cicatrizantes e analgésicas, sendo assim muito usado no prato de feridas, queimaduras, irritações da pele e também para fins estéticos, como tratamento de cabelo, pele e tudo mais. Olha como o gel dela é clarinho. Agora basta picar aqui dentro. Você pode conservar a babosa picadinha dessa forma, bastando tampar essa vasilha e colocar no congelador. Ela vai durar uns dois meses, mais ou menos, se você não descongelar. E caso queira realmente o gelzinho dela, bem diluído, basta bater no liquidificador, depois colocar em uma vasilhinha, tampar e guardar no congelador, que também vai durar em média uns dois meses. Gostou da dica? Me dê aquele like bonito. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve para receber todas as atualizações. E eu te vejo nos próximos vídeos. See you!